Queridos amigos do Jornal da Manhã, o meu destaque final de hoje é relativo ao motivo por que não consegui mandar comentário mais cedo para esse jornal. Porque o Rio está inviável desde ontem, sem redes, sem telefone, sem internet, obviamente, sem luz, tudo caiu. Isso é o de menos. A cidade está abandonada, não tem prefeito. Depende dos alertas da defesa civil. Árvores sem poda, como não choveu o ano todo praticamente, os poeiros abandonados, portanto acumulando lixo, plástico. Todo o cenário armado para que uma chuva forte, sem dúvida forte, com muito vento, resultasse nessa calamidade, com mortes. Que coisa horrorosa. Que cidade o Rio de Janeiro. Mas é isso, pessoal. Vamos em frente. Em algum momento, essa cidade vai renascer.